Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo, para mais um Sábado Perfumado, onde eu mostro aqui para vocês novidades, os produtos que eu estou usando no momento, os perfumes que eu mais usei durante a semana. Faço um resumão durante o que eu usei, né? Testei aqui durante a semana e mostro todo sábado aqui neste canal maravilhoso para todos vocês, tá bom? Gente, estou aqui numa posição diferente porque está lotado aqui a minha bancada de coisa, de produto. Hoje a gente vai conversar. Então, prepara aí aquele cafezinho, faz uma pipoquinha, um refrigerantezinho, porque o vídeo vai ser longo hoje. A gente vai conversar, tá bom? Então, se você gosta de tipo de vídeo, tipo conversando, já deixa o teu like para eu saber, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá começar. Gente, antes de tudo, eu vou mostrar aqui para vocês os rímeos. Na verdade, é os produtos que eu uso. É porque eu não trouxe o batom para mostrar para vocês, mas eu vou deixar uma foto dele aqui passando, tá? Porque sempre vocês me perguntam que batom que eu estou usando e tal. É esse aqui, ó, da linha Natura Faces, tá? Esse aqui. Bem baratinho e eu gosto bastante dele porque dá uma cor nos lábios, sabe? Não deixa aquele lábio roxo, feio, morto, não, tá? Então é esse aqui. Já o meu rímel, eu uso dois. Todos os dois é da Avon. É o Color Trend Crush, que é esse aqui. Que esse é a Prova d'Água, muito bom. E esse aqui, ó, o Super Choque Max. Também gosto bastante dele. Esse aqui não é a Prova d'Água, tá? Mas eu gosto muito de usar os dois porque deixa os cílios bem... Sabe assim? Gosto bastante. Então aqui, ó, os rímelos são da Avon e o batomzinho lip tint e tal é da Natura Faces, da Natura. Vou deixar o link dos dois aqui embaixo pra quem quiser comprar, tá bom? Agora vamos para os perfumes. Na verdade, eu vou mostrar agora pra vocês os produtos que eu uso pra deixar a minha casa muito cheirosa. Por quê? Além de eu estar cheiroso, eu gosto da minha casa cheirosa também, sabe? Por isso, eu vou mostrar aqui pra vocês esses produtinhos que eu tô viciado. Viciado, viciado pra deixar a minha casa cheirosa. Ó, eu nunca pensei que iria ser amante de incenso. Gente, eu tô num vício com esses incensos maravilhosos. Eu nunca fui de usar incenso. Eu nunca... Na verdade, eu sempre tive um certo preconceito com os incensos. Na minha cabeça, porque eu sempre fui evangélico e tal, criado na igreja e tal, blá blá blá. Eu sempre achei... Vê só que coisa horrível. Eu sempre achei que incenso era coisa de macumbeiro, de, sei lá, espírito, essas coisas. Vê que coisa horrível que eu pensava, o preconceito. Mas isso há muito tempo atrás, tá? Há muito tempo atrás. Mas, né, virei adulto, vim morar sozinho, criei uma mente... Criei uma mente, não. Criei, assim, uma personalidade, né? E hoje eu vejo que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E hoje eu sou apaixonado e uso muito incenso. Ó, eu tenho esse aqui, que é de frutas vermelhas, que é maravilhoso, que é pra atrair o amor e tal. Eu tenho dois de chamar dinheiro, que é esse aqui. E esse aqui, esse amarelinho. Gente, esse amarelinho é uma delícia, é uma delícia. E eu tenho esse aqui, que é de arruda, que é pra espantar o olho gordo e tal. Gente, eu tô apaixonado nesses incensos. Sério, apaixonado. Não posso mais ficar sem. Sempre que eu lavo a casa, que eu arrumo a casa, eu acendo um. Ou quando vem alguém aqui na minha casa, né, depois que a pessoa vaza, eu venho e acendo de arruda pra tirar todo o olho gordo. Gente, é uma loucura. Por quê? Eu acendo o incenso e passo pela casa inteira. Inteira. E aí eu vou em cada cômodo com o incenso aceso, ligado? E vou, né, fazendo aquela... Aqueles pensamentos positivos e tal. Maravilha. Maravilha, maravilha. Eu faço isso com arruda e também eu faço isso com chama dinheiro. Pra eu poder comprar perfume. Mas, enfim, eu amo, tô amando o incenso. É um cheiro muito bom. É uma coisa baratinha e deixa a casa super cheirosa. Alguns dos meus amigos não gostam. Dizem que a casa fica com cheiro de maconha, fica com cheiro de fumaça e tal. Mas eu discordo. Fica um cheiro delicioso. Tá? Eu tô usando muito esses dois. Inclusive, eu vou comprar uns pratinhos, né, que você coloca o incenso assim, em cima. Porque eu coloco num negocinho que fica melando tudo. Sabe? Quando o incenso queima, aí mela. Aí eu vou comprar na Shein uns porta-incenso, sabe? Pra não melar a minha casa. E é maravilhoso. Eu amo demais. Amo, amo, amo incenso. Quando eu não acendo, né, os incensos, eu gosto de usar aromatizador de casa. Aí eu tenho esses dois aqui, ó. Da linha Vitae, da Avon. Essa linha, gente, é perfeita. Principalmente esse aqui de madeiras especiais. Que é cheiro amadeirado, especiado, com muito, muito, muito cravo, canela. É um cheiro delicioso e a casa fica inteira cheirosa. Tá? Da linha Vitae, da Avon. Quando eu não uso esse, eu uso esse aqui da Idem Perfumes. Inclusive, a Idem Perfumes não só vende perfume, não, tá? Vende hidratante e aromatizador de ambiente. E eu amo demais. Esse aqui, gente, é o... Ai, meu Deus, deixa eu só saber o nome. É o Carmes. Que ele tem o mesmo cheiro da loja da Carmen Stephens. Sabe? Pronto, é maravilhoso. Eu tinha mais dois, mas acabou. E é maravilhoso. Realmente deixa a casa super cheirosa. E é baratinho, tá? Não é caro, não. E tem 350ml. Tem várias fragrâncias. Então, dá uma passada lá no site da Idem pra vocês conhecerem, tá? Então, assim, eu uso tudo isso pra deixar a minha casa cheirosa. E toda vez, sério, toda vez que alguém chega na porta da minha casa, do portão, já sabe. Hum, que casa cheirosa. Sempre tem algum comentário. Ah, essa casa aí só cheira perfume, só tem cheiro bom e tal. Porque ela se mantém sempre cheirosa. Não é mesmo? Uma casa cheirosa é uma casa muito bem cuidada, muito bem confortante, tá? Mas é isso. O que é que vocês aí usam pra deixar a casa de vocês cheirosas? Você gosta de incenso? Qual o seu incenso favorito? Eu quero comprar mais incenso. Eu tô viciando incenso, minha gente. Mas é uma delícia, né? Barato e deixar a casa super cheirosa. Enfim. Para a minha casa ficar cheirosa, eu uso isso. É, essa semana eu não sou muito de usar hidratante no corpo, mas quando eu uso, eu uso bastante. E essa semana eu usei esse aqui, que é do Bendito Cacto, da linha Cuide-se Bem do Oboticário, que é simplesmente delicioso. Ele tem cheiro de chiclete, de frutas vermelhas. Uma delícia esse Body Splash. Esse hidratante. E nem precisa de perfume, tá? Porque ele é bem perfumado mesmo. E já que estamos falando de Oboticário, deixa eu mostrar aqui pra vocês os perfumes do Oboticário que eu usei essa semana. Eu usei o Bubalu, que tá bem no finalzinho, o meu, tá? Tá pra acabar. Inclusive, eu quero que acabe logo, porque eu não gostei muito, não. Tá? Quero que acabe pra eu poder reutilizar esse frasquinho aqui, pra quando eu viajar, botar perfume aqui dentro. E poder levar, né? Na bolsa. E também usei o Lys Sublime. Gente, sério. Pra mim, o Lys Sublime é muito, muito, muito melhor do que o Lys tradicional. Tem resenha do Lys Sublime aqui no meu canal, tá? E é uma delícia, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, do Oboticário, eu tô muito afim de comprar o Lodelille. Sabe o Lodelille, que é esse aqui? Gente, ele tá com um preço muito bom. Muito bom. Cento e poucos reais e é excelente. Tô afim de comprar ele. Se eu comprar, eu volto aqui. Mostro pra vocês. Continuando com os nacionais da Natura, eu usei o Body Splash todo dia, capi, limão e hortelã, que é maravilhoso pro dia-a-dia, pra dias quentes. É uma fragrância muito gostosa, muito reconfortante. Ele limpa a tua aura, sabe? Ele limpa teu olfato. Gente, pra quem usa muito perfume doce, muito perfume forte, usar um perfume desse... Ah, é muito gostoso. Parece que limpa seu pulmão, limpa seu olfato, sabe? É uma delícia. Eu amo demais. Vale a pena conhecer. Da Natura também, eu usei esta maravilha aqui, saindo de um super cítrico, para uma bomba floral especiada, que é uma artesã. Oh, meu Deus, que perfume bom, Senhor Jesus! Hum, hum! Gente, esse perfume tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Você sente o cheiro dele. E vem perfume importado, vem perfume caro, sabe? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Se você gosta do Si, se você gosta do Narciso Rodrigues For Her... Maravilhoso. Vai amar esse perfume aqui. Da Natura, foi apenas isso. Inclusive, gente, da Natura, lá no meu espaço digital, tem o cupom de 25% de desconto. E agora, aproveite para o Dia das Mães, tá? Que eu vou fazer um cupom especial com 30% de desconto. Vou deixar o meu site da Natura e o cupom de 30% de desconto aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Então, corre para aproveitar, porque está saindo perfume baratíssimo. Eu vou deixar um print aqui para vocês, tá? Das promoções. Está tudo barato, minha gente. Corre para aproveitar, porque vai acabar esse cupom. Então, corre. Já aproveita e compra também o perfume da mamãe aí. Vou fazer um vídeo com os melhores presentes da Natura para vocês, para quem está em dúvida. Da Avon, eu usei apenas, deixa eu ver aqui, dois perfumes, tá? Que foram o Raised Flowers Night Orchid, que é muito gostoso esse perfume, minha gente. Muito, muito, muito bom. Ninguém dá nada por ele. E ele é um floral super refrescante, aquático, muito gostoso. Ele é ideal para noites quentes, tá? Se você mora aí num local quente, mas quer usar um perfume à noite, porém sem incomodar, isso aqui da Avon. E também usei o La Petite Atitude Libeloli, que é puro cheiro de chiclete, de fruta, de pirulito. Uma doçura. Uma doçura sem igual. Nacional, eu acho que foi isso, tá? Agora vamos para os decantes. Eu usei muita coisa, gente. Muita, muita decante. Ó, decante lá da Guido. Eu usei o S Premium, da Eldora. Maravilhoso. Usei o Animal Sex, que eu preciso fazer resenha para vocês desse perfume em breve. Que é muito bom, muito bom. Ai, gente, tô gripado. De novo. Eu usei o Amor Sussurro. Que só tem lá na Guido, da Cante, tá? Esses perfumes descontinuados da Natura. Usei o Eldora Unique. Maravilhoso. Também vou fazer resenha para vocês em breve. Usei o Chuchu Heroes Feminino. Que esse perfume aqui me decepcionou. Podre. Não é podre. Tô exagerando. Mas ele me decepcionou muito. Muito, muito, muito. Eu esperava uma coisa totalmente o oposto. Mas ele lembra um perfume nacional. E também eu usei esse aqui, ó. O Dona Noir Absolue. Da Valentino. E é maravilhoso. E, gente, para quem tem saudade do Ilia Dual, da Natura. Que é essa maravilhosa idade aqui, que infelizmente saiu de linha. Esse perfume aqui vai muito na vibe. Muito, muito, muito na vibe. Tem aquele couro sensual, elegante, sabe? Maravilhoso. Ah, gente, esqueci de mostrar para vocês, ó. Eu também usei o Bourbon e Favatonca, da Marrogani. Tá? Maravilhoso. Esse perfumão incrível. É um dos melhores. Cipá. O melhor perfume da Marrogani. Muito bom. Inclusive, a Marrogani lançou o hidratante dele. Eu tô doido para comprar o hidratante. Porque se o perfume já é bom, o hidratante, meu amor, deve ser perfeito, maravilhoso. E vocês viram que vai lançar o Make Me... O Make... Make... É Make B não, meu Deus. Make B é do Boticário. É o Make... Gold, alguma coisa. Vou deixar aqui passando para vocês. Que é da Marrogani também, que vai ser lançado aí em breve. Quando chegar, eu volto aqui e faço a resenha para vocês. Tá? Vou comprar o hidratante. E eu vou ver se eu consigo esse lançamento aí babado. Tá bom? Vamos lá para os contratipos. Bora para o contratipo? Vamos lá. Contratipo da Idem. Eu usei o 45. Que é inspirado no Ultra Males, no Pogoutier. Perfeito. E no meu vício, 14. Feminino. Que é inspirado no C8 Woman, de Carolina Herrera. Gente, esse perfume... É um dos perfumes que eu mais recebo e elogios. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só com os perfumes que eu mais recebo e elogio da vida, da história. Eu fui para um barzinho essa semana com ele e só foi sucesso. Todo mundo me elogiou. Todo mundo me perguntou que perfume era, que eu estava cheiroso. Aí eu dizia, né? Ah, é um perfume da Carolina Herrera. Mas era da Idem Perfumes. Maravilhoso. Muito bom. Bom, vocês também são desses. Quando a pessoa pergunta qual é o perfume que vocês falam, ou têm vergonha de falar, ou não falam. Eu sou do tipo de que, se a pessoa não conhece de perfume, eu não falo, não. Tem um perfume aqui, da Paris Elysees, que toda vez que eu uso, eu recebo muito elogio. E as pessoas me perguntam, ah, que perfume é esse? E eu digo, ah, não é um aí que eu uso. Sabe? Eu pago de doido, eu não falo que perfume é. Porque a pessoa não vai saber, né? Se eu disser, ah, é tal perfume da Paris Elysees. A pessoa, que marca é essa? Que, sabe? Tem perfume que eu não falo o perfume. Quando é um conhecido, natura, boticário, ou até mesmo algum importado que seja mais, que a galera conheça, aí eu falo de boa. Mas se for algum perfume assim que não é tão conhecido, eu não falo, não. Qual perfume? Ah, eu dou, obrigado. Ah, obrigado, obrigado. Gente, quando alguém me elogia, ai, meu Deus, que horrível. Quando alguém me elogia e diz que eu tô cheiroso, sabe o que é que eu falo? Eu falo assim, ai, muito obrigado, eu já não sou bonito, né? Pelo menos tenho que tá cheiroso. Vê. Me rebaixando. Cadê a autoestima, Ananias? Pois é, eu falo isso. Ai, muito obrigado, eu já sou feio, né? Tenho que tá, pelo menos, cheiroso. Ai, que uó. Pô, não façam isso, tá? Diga, ai, muito obrigado, muito obrigado. Agradeça. Tá bom? Enfim, falei demais aqui, nada com nada. Porque sábado perfumado é isso. É um bate-papo, é uma conversa. Eu ligo a câmera, começo a falar, não paro de falar e a gente fica aqui conversando. Tá bom? Ai, que saco essa gripezinha que não sai de mim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Contratipos, né? Oh, Randa Cameala. Oh, Randa Cameala. Eu usei três bombinhas nucleares maravilhosas. Usei, eu vou até parar de falar essas coisas de bomba, nuclear e tal, porque, é, por conta, né, do que tá acontecendo na Ucrânia e tal, o YouTube identifica esses nomes e corta a monetização do vídeo. Jamais pode cortar a monetização daqui. Enfim, perfume muito forte, tá? Eu usei três. Essas maravilhas aqui. Billion Parfum, que é no... Ai, One Million Parfum. O Double Two Gun. Maravilhoso, cheiro de chiclete de rosas. Uma delícia. E o Woman de Ralph Lauren. Maravilhoso, gente. Muito bom. Ai, esse aqui é perfeito, viu? Esse aqui é perfeito. Nossa Senhora. Maravilhoso. Ai, meu Deus. Vou pra uma balada, acho que eu vou usar ele na próxima balada que eu for. Porque ele chama a atenção, tá? Da Burlesque, eu usei o Rose Osmantos, porque aqui é assim. Um dia é um perfume extremamente forte, no outro é um perfume mais cítrico, mais leve. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E esse perfume aqui é isso, é perfeito. Super verde, super refrescante, super cítrico. Maravilhoso. Amo demais. Da Ova Nakameala também eu usei o Olympia Legende, que é o melhor contratipo do Olympia Legende. Gente, isso aqui substitui o original fácil. Inclusive esse meu aqui é, ó, antigo. É do frasco antigo. E jeito, ó, ó, fortíssimo. Ó, desses contratipos, né, que são parceiros aqui do canal, acabaram. Agora eu vou falar de outros contratipos, só que de outras marcas, tá? Da Paris Elysée, eu usei o Romantic Glamour. Tá bem no finalzinho, que eu separei pra secar. Que é muito parecido com o Cid Giorgio Armani. Uma delícia esse perfume. Muito, muito gostoso, muito bom. Da Paris Elysée também, gente, eu usei esse aqui, ó. Aí tá. É o Dolce Incense Jasmine. Olha o meu onde já tá. Bem no final. Esse perfume aqui é um perfume diferente de tudo. Ele é um perfume floral branco, com bastante tuberosa, bastante jasmin, bastante flor de laranjeira. Ele é um perfume que tem uma vibe vintage, uma vibe antiga, super assabonetado. Só que, sempre que eu uso, juro pra vocês, juro pra vocês, sempre que eu uso, eu recebo muitos elogios. Muitos elogios. Minha mãe elogia. Aquelas, né? Ai, eu recebo muitos elogios. Quem é que elogia? Minha mãe, meu pai, meu irmão. Mas é sério. Minha mãe, toda vez que eu vou na casa dela usando esse perfume, ela pergunta que perfume é. Inclusive, eu acho que eu vou dar um desse pra ela, porque ela gostou bastante. A irmã da minha mãe. O marido da minha amiga gostou bastante. Os homens gostam muito desse cheiro. Eu percebi, viu? Gostam muito desse cheiro. Só vejo os maridos e das minhas amigas me elogiando com esse perfume aqui. Enfim, eu tô brincando. Mas é sério. Ele tem uma vibe antiga. Ele tem um cheiro diferente. Mas ele é um cheiro gostoso. Sabe? Muito, muito bom. Também já me perguntaram na rua, na farmácia, no supermercado. Já me perguntaram que perfume que eu tava usando. E era esse aqui. Então, assim, é um perfume diferente. Mas que chama atenção. Que é gostoso. Agora, ele não é pra todo mundo, não, tá? Ele é na vibe do Poeme. Na vibe do Classic. Na vibe do... Perfume de assassino. A Sabonetado Vintage. Uma delícia. Uma delícia. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Sabe o que eu pensei agora no tema de um vídeo, gente? Os perfumes mais elogiados dos maridos e das minhas amigas. Olha que coisa... Que coisa... Que tema tenso. Ave Maria. Mas eu posso fazer um vídeo com vários perfumes que realmente os homens gostam. Os homens elogiam bastante. Vocês querem? Posso fazer. Posso fazer pra vocês. Vamos lá. Da Lancôme, eu usei o Rosewood, que é maravilhoso, tá? Vou fazer a resenha pra vocês em breve, que parece com Chloé eau de Parfum. E o Miss You, que é a cópia do Flower by Kenzo. Gente, eu tô muito na vibe de perfume floral a Sabonetado. Muito na vibe de floral a Sabonetado. Então, maravilhosos. Amo demais. Pronto, foi isso. Importados. Importados, eu usei o Kenzo Home. O de Toilete Intense. Gente, esse frasco é muito lindo, né? É muito lindo. Maravilhoso. Tem resenha dele. Essa maravilha aqui de tuberosa. Amo também, que é o Heart Secret Bloom. Maravilhoso. Tava com saudade de usar ele. Muito gostoso. Usei o... Gente, acabou. Meio penore que pós, não acabou. Tinha só um restinho e eu usei. Ai, meu Deus, meu, acabou. Mas eu vou comprar o da O'Hanakameala, que é idêntico. E é bem mais barato. Mas eu queria um frasco desse, grandão, do original. Mas a gente vai sair com perfume no pescoço, né? Ou na cabeça, pra saber, né? Se é original ou não. E é sobre isso. E de importado, eu tô viciado no Lavie Belly. Tô usando o Lavie Belly pra dormir. Tô usando o Lavie Belly pra cortar o cabelo. Tô usando o Lavie Belly pra ir no mercado. Tô usando o Lavie Belly pra comprar pão. E eu preciso parar de usar ele. Porque o meu é das versões antigas. Esse meu aqui é de 2013. Mas 2014. É 2014. Então é uma... Uma nuclear muito forte. Então, assim, eu quero muito parar de usar ele. Eu quero um contratipo dele babadeiro. Tem um da parede... Ai, meu Deus. Gente. Fale bem ou fale mal. Mas o Lavie Belly é o Lavie Belly. É maravilhoso esse perfume. Muito bom. Preciso parar de usar você. Você é muito caro. E é isso aí. Tá bom? Então é isso, meus amores. Foram todos esses perfumes, esses produtos que eu usei essa semana. E o calor tá muito grande. Tô aqui suado já. Tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todo sábado é um vídeo assim, né? Descontraído. Conversando. Batendo um papo com vocês. Eu, particularmente, amo demais. Tá? Então é isso. Beijo. Vou deixar o link de todos esses produtos aqui na descrição e no comentário fixado com super cupom de desconto pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.